Eu me sinto mais feliz, terceira vez que eu venho aqui e cada retorno mais feliz. Então nós precisamos acelerar o que é que deixa quando eu visito uma família e o agricultor fala assim, entra, fica à vontade, ele disse pra mim, só não mexe em nada do que eu amo. Digo, ok, vamos ver então o que você ama. Olhei pra uma cachorra magra, da janela pra fora e perguntei, é aquela cachorra...